Fique ligado, a nossa próxima atuação começa já já. Mas antes, quero lembrar você que você pode acessar a Memory News no Facebook com o seu novo padrão. Acesse, curta a página, siga a gente nas redes sociais. Você pode seguir a Memory News pelo Facebook, pelo nosso Instagram e também pelo Twitter. Acesse agora, siga a gente. Você vai gostar da nossa página. As notícias atualizadas para você, sem fake news ou prestação de serviço, estão aqui. Sempre com notícias atualizadas. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva nele, é de graça e você vai gostar, com certeza. E acesse também o nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com Memorynewsblog.blogspot.com As notícias atualizadas você acompanha na Memory, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo blog e pelo YouTube. É a Memory. Fique ligado. Aonde você estiver, a Memory News está com você. Sempre. Após o final do túnel, a luz aparece. O espetáculo do automobilismo virtual está entrando em cena, com as melhores categorias para você. Confira os destaques do Oval. Com os clássicos mais charmosos e dinâmicos dos últimos tempos. Off-Road. E pura emoção com o Rally. GT. Essa é a Top Car Race Drive 3. 3 Ultimate Racing Simulator. Oferecida pela Cold Masters. Genius at Play. Fique ligado. A emoção e o espetáculo do automobilismo virtual entra em cena com tudo para você. Com a GT Advance, com a Super Trucks, com a DTM V8 Super Cars, Fórmula 1000, Fórmula 3 e outras categorias. Fique ligado. O espetáculo na tela da Memory sai na frente, trazendo o melhor para você. Tudo feito para você. Não perca. Fique com a gente. Vamos acompanhar agora os pilotos com seus carros em 2021. Na equipe Dumbas Racing, temos o Brunero, heptacampeão mundial, atual campeão da categoria e principal estrela, com o seu carro da Dumbas Racing nº 1. Motor Chevrolet. O seu companheiro de equipe, nada mais nada menos que Buddy Wistenberg. Um piloto escocês que tenta emplacar na categoria e tenta superar a fase de segundo piloto e de co-djuvante. Depois temos a equipe Rosenford Engiring, que tem o campeão de 2.8 Matt Pratt, o experiente veterano, com o seu carro de cor verde e branca. E ao lado dele, o brasileiro Michael Stiles, que tenta superar o companheiro de equipe pela segunda vez consecutiva. Na equipe KK Motor Sport, lembrando que a equipe Rosenford Engiring usa o motor Ford. Na equipe KK Motor Sport, temos o Charlie Banks, grande estrela, principal piloto da equipe, e o Dan Dunham. O carro continua com o motor Renault. A Trian Kalinetti vem com o Buddy Patterson, experiente Buddy Patterson, e o ousado e agressivo Chris Donald. O carro esse ano vem com o motor da Porsche, e promete brigar pelo título. A Durham Motor Sport, de Chad Martin, e também do piloto Brian Lake, continua com o motor Peugeot. E tem os principais pilotos, Chad Martin, como eu falei, e Brian Lake. Já a Tia Anderson, tem o Scott Richards e o Donald Matters. A equipe continua sofrendo com o seu fraco e nada produtivo. Motor Hard. A equipe Bradley Motor Sport, tem o Bermaiter e o Iseto Morelos. O carro esse ano vem com algumas atualizações, e promete brigar por vitórias, e também quem sabe até pelo título. O motor é nada mais, nada menos, que o motor da Yamaha. A Carrana Motor Sport, tem Keysheet Moio, com grande estrela, primeiro piloto, e o brasileiro Cristóvão Wim Martins. O carro continua com o motor Honda. Já para o lado da Yatsuru Cop Sport, o motor continua sendo o da Hyundai. Uma grande atualização no motor coreano. Além de ter esse gerouro Montoya, e também o Lee Wong. Já a equipe Mitsuru Motor Engine, tem Keitsung Hain, como principal piloto, e o Christoph Han. O motor continua sendo o Ferrari, o potente Ferrari. Esses foram os pilotos. 20 pilotos para 10 equipes. Muito bem pessoal, nós vamos agora acompanhar a classificação do campeonato. Você vai acompanhar agora, como está o campeonato de consultores, o campeonato de pilotos. Tem a liderança do campeonato de Brunero, com 70 pontos. Depois, Brunero da D'Avils Wacer. Em segundo, Chris Donald, da Triam Carlinet, com 67 pontos. Keysheet Moio é o terceiro colocado do campeonato, com 64 pontos. Está tudo emboado, todos eles perto. Keitsung Hain é o quarto, com 62 pontos. Depois, Buddy Wistenberg aparece na quinta colocação, com 53 pontos. Brawley, que aparece na sexta colocação, com 49 pontos. Depois, Lee Wong, da Iazura Copesport, com 41 pontos. Christoph Han, o companheiro de equipe do Keitsung Hain. Assim como o Steenberg é companheiro de equipe do Brunero. O Han tem 40 pontos no campeonato. O Dano é o nono, com 39 pontos. O Izeta é o décimo, com 38 pontos. Marte é o décimo primeiro, com 32 pontos. Christoph Han e Martins é o décimo segundo colocado, com 31 pontos. Scott Wichert tem 23 pontos, é o décimo terceiro. Michael Stiles aparece na décima quarta colocação, com 21 pontos. À frente de Matt Brandt, que é o décimo quinto, com 19 pontos. E aí, o cumprimento daqueles que seguem no campeonato. Porque todos na GT Advance, eles pontuam. Todos eles marcam pontos. Todos, sem exceção. Nós vamos agora acompanhar o grid de largada da prova. Que tem Lee Wong e Brunero na primeira fila. Lee Wong fazendo volta mais rápida. Brunero ao seu lado. Depois, temos a segunda fila, Buddy Wissenberg e Lizeto Morelos. Na terceira fila, temos Chris Donald e Keitson Reine. Quarta fila, Chad Martin e Keitshi Ritmoio. Quinta fila, temos Brian Lake e Cristóvão e Martins. Não é uma posição boa para o Cristóvão e Martins. Mas ele está vendo ali o Ritmoio perto dele. Vai agar exatamente atrás do Ritmoio. Vai posicionar atrás do Ritmoio. O rei na sexta colocação. Vamos ver o que pode acontecer. Ao lado, Cristóvão e Martins. Temos o Christophe Han em décimo primeiro. Depois, na sexta fila, temos... Ao lado, aliás. Depois, temos na sexta fila o Christophe Han e o Dan Dunham. Sétima fila, Michael Stiles e Buddy Patterson. De novo, Michael Stiles sendo mais apto que o Matt Brent. Que a gente vai ver já já. Oitava fila, Motoy e Scott Richards. 9ª fila, Matt Brent e Don Juan de Maters. E a 10ª fila, temos o Ben Maiter e Charlie Banks. É isso aí. O grande prêmio da Alemanha. Uma corrida de grandes emoções no circuito de motoparque. A pista de Ostersleben. Grande prêmio do motoparque na Alemanha. Na pista de Ostersleben. Uma pista tradicional recebendo pela 15ª vez. A GT Advanced. Vamos agora para a abertura oficial. E em seguida, para a largada. Um total de duas baterias. Cada uma a 8 voltas. Fique ligado. No, não, não. Um total de duas fotos. Amém. 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 Atenção, aí, aí está ela A bandeira verde é para valer o grande prêmio de Ostersheim, Beboto Park da Alemanha Brunero largando, tentando defender a segunda posição Se posiciona atrás do Ong Já tenta colocar por fora, no curvão, para tentar alterar a passagem Já tenta colar no Ong, não consegue passar Aí a mini reta oposta Brunero tenta aproximação de novo Ameaça colocar por dentro O Ong defende a posição, joga duro para cima do brasileiro Ele insiste na segunda perda Agora a perda é para a direita Brunero vem de dor por dentro O Ong se mantém na tangência por fora Mesmo assim, o brasileiro não consegue alterar a passagem E o coreano esperto Consegue se manter à frente Começa a bonita O grande prêmio da Alemanha em motobark Com grandes emoções Consegue escapar E o Ong consegue escapar Brunero perde um pouco de contato Porque ele acabou dando uma escapada Uma pequena escapadinha Mas vem todo mundo agora embolado Para cima do brasileiro O Iseto Morelos Foi afoito Foi para cima do Isenberg Já fez alterar a passagem Se posiciona entre os carros da Douglas Racing Lá vem o mexicano Para cima do Brunero É curioso como o Iseto Vem com um ótimo ritmo de prova O Isenberg vem colado ali Mas também sofre uma tremenda pressão Ali atrás do Chris Donald Brunero tenta agora Para se aproximar de novo do Ong A diferença de Brunero Para o Iseto Morelos É de 760 milésimos 760 milésimos Separa o Brunero de o Iseto Lá vem o Iseto de novo Colou Ameaçou colocar por dentro Avisando que está aí Que quer passar Ele acaba ficando um pouquinho para trás O Isenberg cola nele para tentar alter a passagem Ao mesmo tempo o Donald também chega Chega o Rey e chega o Rey Vem agora para completar mais uma volta Atenção Duas voltas completadas Com o Ong na primeira posição Brunero é o segundo Iseto é o terceiro Bud e Isenberg é o quarto Chris Donald é o quinto Rey não é o sexto Marte é o sétimo Brian é o oitavo E Timon é o nono São os que completaram essa volta Depois temos Christopher Han Em décimo Michael Stiles O décimo primeiro já está Em décimo primeiro Michael Stiles E Motoy é o décimo segundo São os doze que completaram essa volta Vem Brunero Tentando se aproximar agora do Ong A diferença caiu um pouco Brunero deu a resposta O Ong achou ali retardatário Tem retardatário à frente do Ong O Ong passou ali por fora o retardatário Como estava na tangência do curvão 55-92 A volta mais rápida de Ong O Ong dando a resposta O Ong chega no primeiro retardatário Que parece ser o E foi Foi para o Vox Ong Foi para o Vox Ong Brunero assume a ponta Parece até o O Don de Máteres Que está à frente E é o Máteres Brunero primeiro Iseto o segundo Issebeg o terceiro Don de o quarto Rey no quinto Marte o sexto E foi que o sétimo Ritmou e o oitavo São os que completaram essa volta Rão o nono Ong o décimo Depois Michael Stiles O décimo primeiro E Motoi a décimo segundo São os doze que completaram Essa terceira volta Em Brunero Tentando Escapada Da alçada Ali Do retardatário Que só vai acompanhando De camarote 54-25 Brunero faz volta rápida 0-54-25 O brasileiro dando a resposta Na corrida Lá vem Brunero 3.1 a diferença Para Iseto Morelos A vantagem de 3 segundos Vai completar a volta Brunero agora Brunero rasga Na reta principal 4 voltas completadas 4 voltas completadas No total Restando 8 Para o término Dessa primeira bateria O Nero vai tentando agora Abrir Com relação ao Iseto O Issemec Vem também colado No Issemec Mas não consegue passar Atrás do Issemec Vem o Donald E atrás do Donald Vem o Heine E o Martin Chega para a festa também Agora o Brian Egg Fica um pouco para trás Fica 2 segundos atrás Do Chad Martin Vem Brunero Tentando se aproximar Do retardatário Ele não consegue Passar o retardatário Mas ao mesmo tempo Ele não é ameaçado Em nenhum momento Pelo Iseto Morelos 4.3 Aumentou agora Brunero respondeu Mais ainda 4.3 E lá Vem o brasileiro Puxou para a esquerda Vai para o box Vai para o box Brunero A informação A prestação de serviço A informação Na hora que você precisa É a Memory News Acesse agora A nossa página De notícias E fique por dentro Das informações Que correm No seu dia a dia É a Memory News Ligada com você 10 segundos de parada É a previsão Para Brunero Reparem só Como a entrada do box É longa Eles fazem Eu isento Eu puxo para a esquerda Faz uma pequena curva Para a direita Depois são entrando em linha reta E aí O box É bem mais a frente O Brunero ainda Fica mais a frente Ainda que é o peru carro Brunero para 10 segundos Vamos ficar de olho Na parada dos demais O Ecebeg assume a ponta Com 2 em segundo Ritmou em terceiro Buddy Patterson Quarto Brunero cai para quinto Não passou o Ong Não passou o Ong Vamos ficar de olho Na parada Esse Ong vai aparecer E aí Brunero O Ong está apontando na reta O Ong está apontando na reta Vem o Ong Brunero vai saindo do box Vem saindo do box Lá vem o Ong Vem o Ong Passa o Ong Assume de novo A frente de Brunero Brunero vai ter que resolver Isso na pista Ele vem Vem para cima Lado a lado Roda a roda Sabe se quem puder Brunero vem por fora Vai passar por fora Colocou o carro na frente Do Ong Sensacional Sensacional Ong tenta dar o troco Colocou por fora Colocou por dentro Não tem espaço Brunero defende a posição E consegue fazer Outra passagem Isso é crucial Para o final da prova Porque Brunero Pode voltar na ponta Porque os que estão À frente de Brunero E de Ong Já não pararam Então Brunero Vai tomar a liderança Quando eles pararem Brunero Keep colocado Ong é o sexto Aponta agora Brunero Seis voltas completadas Seis voltas completadas A diferença de Brunero Para o Ong É de 749 milésimos Vamos ver se o Brunero Agora vai ter Guião Para abrir Com relação ao Ong O Ong se mostrou Nos treinos Livres E também Principalmente No treino classificatório Um carro bem mais equilibrado Mas agora o Brunero Vem dando a resposta Vem mostrando para ele Que se resolve na pista Se resolve no braço Na vontade do piloto E Brunero Vem mostrando isso Durante toda a corrida Ong aponta aí atrás Brunero Vem ter a Z no carro Aí a curva Para a esquerda Agora vai puxar Para a direita Vem para fechar a volta Lá vem o brasileiro Vem ter a Z no carro Reta principal Vem Brunero Para fechar a volta Atenção É a última volta A Brunero Assume a ponta Porque os outros Estão parados do box Trezentos e oitenta e oito milésimos A diferença para o Doge O Doge está parado A diferença real É para o Ong E já sobe Para a casa De 1.4 1.4 Ong aponta Ali atrás Na entrada Da reta A oposta Vem Brunero 5.3 O Ong faz Rota rápida Vem voando Brasileiro É os últimos Mecos para o Brasil Vencer na GTA Advanced Vem ter a Z no Brunero Vem com carinho Vem ter a Z no com cuidado Vem mostrando todo o seu talento e sua garra Lá vem o Brasileiro Vem ter a Z na agora Puxou para a esquerda Agora Olha o Brunero escapando Vem Brunero Voltou para a pista No final Mas não perdeu posição Colou o Ong Colou o Ong Mas não consegue fazer Outra passagem Vai apontar Brunero Aponta Vem para a vitória Para o grito da galera Vitória 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 Do Brasil É do Brasil É do Brasil Vence Brunero A primeira bateria Do grande prêmio de motoparque Na Alemanha Vence Brunero Onde é o Gringford Incrível Vence Brunero 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 Uma vitória memorável para o Brasil. O Nero Moste é a sua garra, sua habilidade. Cometeu esse erro no final, mas conseguiu dominar o carro. Conseguiu dominar suas emoções. E venceu a primeira bateria do grande frente de Votovark, Ostersleben, na Alemanha. O Nero vence. O Nero vence. Estovon e Martins em quinto. Máteres foi o sexto, Wissenberg foi o sétimo. Dono de o oitavo, Ritmoio, foi apenas o nono. Depois, Rene foi o décimo. Rene o décimo primeiro. Olha o Rene décimo primeiro apenas. Tchê de Marte o décimo segundo. Depois, os demais que cumprimentam essa corrida. Vamos agora a essa primeira bateria. O Nero já tem 100 pontos no campeonato. Abriu 20 pontos com relação ao segundo, que é o Donut, que tem 80. Ritmoio tem 76 pontos. É o terceiro. Em quarto, Cateson Reine com 72. Em quinto, Wissenberg com 68. Em sexto, Will Wong com 66. Em sétimo, Brailek com 60. Depois, em sétimo, Brailek com 60. Em oitavo, Dandano com 59. O Isete é o nono com 56. Cristóvão e Martins é o décimo colocado agora com 48 pontos. Cristóvão, décimo primeiro com 47. Tchê de Marte o décimo segundo com 41. Michael Stiles em décimo quarto. Empatado com o Matt Brent com 24 pontos. A briga está... Briga feroz entre o Michael Stiles e o Matt Brent. Ambos da Rosem Corenjai. Michael Stiles enfrentando o campeão de 2008 da categoria. Vamos agora acompanhar a segunda bateria e o grid vagada dessa segunda bateria da GT Advanced. Que tem Wissenberg. Olha só, fila da Dambas Racing. Wissenberg e Brunero na primeira fila. Depois, Long e Reine na segunda fila. Donald e Dunn na terceira fila. Lizetto e Cristóvão e Martins na quarta fila. Hitmoyo e Leik na quinta fila. Han e Peterson na sexta fila. Brent e Marte na sétima fila. Richards e Stiles na oitava fila. Depois, Motoy e Minter na nona fila. E Bankers e Matters na décima fila. Vamos acompanhar uma corrida de grandes emoções. Fique ligado. É o grande prêmio de Ostersleben na Alemanha e Motobark. Aonde você estiver, a Memory News está contigo. Sempre. Acesse a Memory News no Facebook. As notícias atualizadas para você com prestação de serviço. Siga a gente também no Instagram e também no Twitter. A Memory News ligada com você. Meus amigos do Brasil, estamos de volta. Agora vamos para a segunda e decisiva bateria do grande prêmio de motopark no circuito de Osterleben na Alemanha. O Wisterbeg e Brunero na primeira fila. A fila toda da Douglas Waysen. Depois temos o Long e o Eike. Depois, um pouco mais atrás, temos o Donald e também o Reine. Tudo pode acontecer. Expectativa para a largada. Atenção. Atenção. Aí está ela. A bandeira verde. Brunero larga. Segura ali atrás o Long. Que pressiona. Tenta colocar o carro. O Wisterbeg se mantém à ponta. Brunero vem tentando colocar o carro por dentro. Tenta emparelhar com o Wisterbeg por fora. No curvão. O Wisterbeg se mantém à frente. Brunero tenta se encostar com ele. Lá vem Brunero e tenta pegar o vácuo. Colocou por fora. Para cima do Wisterbeg. O Wisterbeg defende a posição de forma correta. O Wisterbeg tenta se manter no traçado. Tentou colocar de novo por dentro. O Wisterbeg defendeu a posição. Um pouco mais atrás. E o Long. Só acompanhando de camarote. Para ver o que acontece. E tentando de um jeito de outro participar do meio da festa. Lá vem Brunero. Tentando se aproximar do Wisterbeg. Perde um pouco de contato agora. Perde um pouco de contato. Mas vem a Lina brigando com o Wisterbeg. Vem para completar a primeira volta. Primeira volta completada com o Wisterbeg. Da primeira posição para o Wisterbeg. O segundo, Long e terceiro. Ele já pula para a quarta colocação. Já veio ali atrás. Vem brigando ali com o Donald. Lá vem Brunero. Tentando aproximação em cima do Wisterbeg. Não conseguiu agora. O Wisterbeg se mantém à ponta. Vem Brunero. Tentando pegar o vácuo. Ameaçou colocar por fora. O Wisterbeg defendeu a posição. Os carros da Douglas Waysen vêm na ponta. Está dando dobradinha por enquanto a equipe da Douglas Waysen. Lá vem Brunero. O Wisterbeg leva 470 milésimos de vantagem para Brunero. 470. É visual. Em Brunero tentando não perder contato. O Wisterbeg tenta escapar um pouco. Long e encosta. Encosta de novo no Brunero. Em Brunero. Olha só o Brunero levando a placa lá para o Deus me livre. E o Wisterbeg foi para o boxe. Foi para o boxe. O Wisterbeg e o Brunero assumem a ponta. Com Long na segunda colocação. Depois temos em terceiro o Keitson Haney. Em quarto o Donald. Em quinto o Iseto. Em sexto o Donald. Em sétimo o Brown Lake. Em oitavo o Cristóvão e Martins. Em nono o Keiji de Moio. Em décimo o Cristóvão e Han. Em décimo o primeiro o Matibrand. Em décimo o segundo o Scott Wissertz. São os 12 que completaram essa volta. O Brunero já tenta abrir com relação ao Ong. Tem o Ong de novo. Ele vem mais colado. Mergulha. Tenta alterar a passagem. Encosta no Brunero. Tenta o ataque ao Ong. Traz com ele o Heine. Que traz com ele o Chris Donald. Ong faz volta rápida. 54, 95. Olha a resposta. E o Brunero erra. Perdeu posições. Perdeu para o Heine. E perdeu para o Ong. Está ameaçado perder para o Donald. Botel por dentro. Faz alterar a passagem. Retoma a posição do Keitson Heine. Agora vem a caça do Ong. 325 milésimos. Vem a caça do Ong. Vem Brunero. Tentando a aproximação em cima do Ong de novo. Quer retomar a liderança da prova. Lá vem Brunero. Vem babando por fora. Lá vem o brasileiro. Emparelhou. Colocou por dentro. Lado a lado. Roda a roda. Sabe esquema por dentro. E por dentro ele passa. Reassume de novo a ponta. Com o Ong na segunda colocação. É a briga dos dois que está programada na prova. O Nero tenta escapar com relação alçada de Ong. A briga está intensa. A briga... É uma briga aberta entre eles. Briga franca. E o Brunero consegue se sobressair. Lá vem o Ong de novo. Tentando ameaçar. Fazer o teu passagem. O Nero passa em cima da zebra. Agora vai perdendo posições. Colocou. Foi tocado. Rodou. Deu 360. Conseguiu voltar. Perdeu três posições. Perdeu para o Ong. Perdeu para o Donald. Perdeu para o Reine. Lá vem o Nero. Para cima do Reine. Vem lotado. Passa lotado pelo Reine. Passou por passagem o Reine. Essa o Reine não esperava. Estava muito mais leito em velocidade. O Ong. Primeiro. O Donald. Segundo. O Reine. Terceiro. O Nero. Quatro. O Nero agora é o terceiro. Reine é o quarto. O Reine é o quinto. O Dano é o sexto. E o Estorba Luiz e o Martins é o sétimo. O Marte o oitavo. O Scott Wicherts é o nome. Escapou para o Nero de novo. E escapou. Lá vem o Reine. Tentando colocar por dentro. Para fazer o teu passagem. O Nero vai tentando. Passa o Reine. Passa também ali o Dano. Passa também ali o Iseto aliás. Vai brigando aí com o Dano. Para não perder posições. A briga está intensa ali. O Nero vai ter que ir para o Box. Não tem mais pneu para o Nero. Nitidamente não tem mais pneu. Vai para o Box. Vai para o Box para o Nero. Atrás dele. Encaixotado aí o Ritmoio. Vamos para a parada de Box. Acesse agora a Memory News. Não deixe de curtir a nossa página. Acesse o nosso canal no Youtube. Memory Tube. Se inscreva. É de graça. E você vai gostar. Vai ficar de olho na parada do piloto brasileiro. Tauro Nero e Cristóvão e Martins estavam atrás dele. É o Cristóvão e Martins. Vai ficar de olho na parada. Você vê como é longa a entrada do Box. E quanto tempo de parada o Bruno vai colocar. 12 segundos. 11 segundos. Aí o Nero vai colocando. Vai passar aí o Long. Passa o Long. O Nero vai voltar. Volta na frente do Cristóvão e Martins. Passa o Iseto. E agora o Nero vai ter que decidir isso na pista. Bandeira alemã acionada. E passa também o Isenberg. Você vê que está na frente do Bruno. Passa o Isenberg. Vai ter que resolver tudo isso na pista. Agora o brasileiro. Se quiser conquistar a vitória. Vem Bruno. Tentando se aproximar do Isenberg. Chegou. Agora uma coisa é chegar. Outra é diferente. É passar. Botou por dentro. Quase bateu na teseira do Isenberg. Até a sua freada. Tomou o X do Isenberg. Tomou o X. Tomou o X do companheiro. Vai tentar o Altea Passage de novo. O carro decola. O Nero vem colado em cima do Isenberg. Para tentar o Altea Passage. Os dois obrigando. Lá vem o Nero. Agora vai colocar por dentro. Até a sua freada. E tudo que tinha. A tangência espalhou. E conseguiu fazer o Altea Passage. Era tudo que ele queria. Vem Brunero. Vem tem a Zeno. Rene vem na primeira colocação. Dano vem em segundo. Scott Richards é o terceiro. Mas esse tom parado do box. Esse daí que eu mencionei. Tom parado do box. A briga do Brunero agora vai ser... Franca passou por dentro o Iseto. O Teapasso o Iseto. Agora ele vai com tudo para cima do Ong. Atenção. Última volta. É a última volta. O Ong na ponta. Porque os outros pararam. O Brunero é o segundo colocado. Vai que vai com tudo para cima do Ong. O Ong faz outra rápida. 54, 42. Ele quer o Ong. Ele quer a vitória. Ele quer passar o Ong. Vem tentando se aproximar. Sai da reta oposta. Faz a curva para a esquerda. Agora tem a segunda. Tem essa perda aí. A primeira perda. É para a direita. Agora ele vem tentando se... É o corte. É o corte da pista. É do teçado da pista. E Brunero se aproximou. 1.4 de vantagem. Donald tem para Brunero. Lá vem Donald. Chegou no Ong. Donald. Uma coisa chegar. Outra bem diferente é passar. Vem Donald. Apontou. Vem para a vitória. Quis Donald. Já apontou. Vem para receber a bandeirada. Atenção. Vem Quis Donald. A galera vai gritar. Bandeira quadriculada para Quis Donald. O Inglês vence na GTA de Vence. Vence de forma incrível o Inglês Quis Donald. Através da estratégia ele consegue a vitória. Largou na quarta colocação e conseguiu uma brilhante vitória. Aliás, largou na quinta colocação. Caiu para a sexta e conseguiu uma brilhante vitória sobre Brunero. É o vice-líder do campeonato que consegue vencer a segunda bateria do Grande Prêmio de Motoparque. Faz a festa o torcedor inglês. E nós vamos acompanhar agora a classificação da prova. Que teve o Donald em primeiro. Brunero em segundo. Luizeto em terceiro. Ritmo e o quarto. Wisterbeg o quinto. Rão o sexto. Leite o sétimo. Brent o oitavo. Reino o nono. Depois, Cristóvão e Matins. Foi o décimo. Donald o décimo primeiro. E o Scott Richard o décimo segundo. Michael Seisson o décimo quarto colocado da corrida. Parabéns, o Matt Brent conseguiu uma bela oitava colocação. Na classificação do campeonato, o Brunero tem 125 pontos. Donald com a vitória conseguiu reduzir a diferença para 15 pontos. Tem 110. Depois, Zit Moil aparece em terceiro com 94 pontos. Bundy o Wisterbeg já assume a quarta colocação com 85 pontos. Keitson Reni cai para quinto e tem 84 pontos. Luizeto Morelos é o sexto com 76. Brian Leic é o sétimo com 75. Dan o oitavo com 69. Li Wong é o nono com 67. Cristóvão é o décimo com 63. Cristóvão e Matins cai para a décima primeira colocação com 59 pontos. Jade Bate é o décimo segundo com 47 pontos. Scott Richard o décimo terceiro com 38 pontos. Brent o décimo quarto com 37 pontos. Michael Stiles é o décimo quinto com 31 pontos. Matheus o décimo sexto com 26 pontos. Montoy os décimo sétimo com 24 pontos. Pudy Peterson o décimo oitavo com 21 pontos. Charlie Banks o décimo dono com 19 pontos. E Ben Maiter é o vigésimo com 10 pontos. Essa foi a prova que você acompanhou da GT Advanced. Gostaram da nossa transmissão? Acesse agora a Memory News. Curta a nossa página. Siga a gente também nas redes sociais. Espalhe para sua família e amigos. Você também pode seguir pelo Instagram e pelo Twitter. O nome é o mesmo, Memory News. No Youtube é Memory Tube. Se inscreva em nosso canal. Acesse nossos vídeos no Youtube. Você também pode acessar o nosso blog atualizado. Memorynewsblog.blogspot.com Memorynewsblog.blogspot.com Lá também você vai acompanhar a postagem desse vídeo aqui do Youtube. Essa vitória da GTA de Mênese. Essa corrida. E você acessa a Memory nas suas plataformas digitais. Obrigado a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fique ligado. É o grande prêmio. Você acompanhou o grande prêmio de Botopark no circuito de Ostelembren. Na Alemanha. Aonde você estiver. A Memory News está contigo. Sempre. Se você tem sua empresa e seu estabelecimento e precisa de anúncios de opção, quer atrair a atenção das pessoas e conquistar novos clientes, para a sua loja, seu supermercado, sua vitrine, entre em contato através do e-mail. S.BrunoDC, arroba hotmail.com Vou repetir. S.BrunoDC, arroba hotmail.com Ou pelo telefone ou whatsapp. 0-prestadora-11-952-199-1057 0-prestadora-11-952-199-1057 Falar comigo. Suivanda Maceno. Aqui é o Gacerto para ajudar na divulgação do seu próprio negócio. Entre em contato já! Falar com o Gacerto para ajudar na divulgação do seu próprio negócio. Falar com o Gacerto para ajudar na divulgação do seu próprio negócio. Falar com o Gacerto para ajudar na divulgação do seu próprio negócio. Falar com o Gacerto para ajudar na divulgação do seu próprio negócio.